Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, estou aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou trazendo aqui galera um vídeo de um jogo que eu parei de jogar um tempo atrás Mec Arena, se você curte este jogo deixa aquele likezão, se inscreva se for dar aquela força E rumo aos 10k de inscrito galera Se você também não joga, não custa nada você deixar aquele like, vai estar ajudando bastante aí A gente vai estar trazendo mais vídeos no canal pra vocês Então galera, eu notei que teve algumas mudanças aqui no jogo E que agora nós temos aí o que galera? Temos pilotos no game né Então eu já comprei isso aqui pro 40k, adicionei ele aqui Eu posso remover também, nem sei onde eu removo Esse aqui já adicionou automaticamente, eu não sei como galera, o outro não E eu posso estar fazendo melhoria Resumo, pilotos Pois eu tenho que ver isso aqui galera, ainda estou... Aqui ó, tá certo, pilotos Eu posso estar removendo ou então eu posso estar comprando Aqui temos os épicos e temos o lendário né A galera já deve ter lendário aí né Porque as moedinhas que eu deixei aqui é porque eu gastei galera Mas era pra mim ter mais de 3 mil aqui ó Pra quem não sabe eu odiou uma parada de jogar o game devido na época O jogo está muito pin to win e muitos hacks né Hoje em dia eu não sei falar o que está acontecendo no game Então eu não posso falar nada, só vou estar aqui somente Naquela hora ver o que mudou E testando aqui a gameplay também né Temos aqui umas skins novas, temos piloto As skins lendares ó MD É, tem uns skins da hora aqui Então é isso aí galera, vou puxar aqui uma batalha com vocês Vamos ver se vai demorar a achar Vamos ver se nós ainda jogamos alguma coisa né Nós ainda sabemos clicar no game Eu achei muito errado o sistema de torneio galera Devido a você ter que se matar pra pegar o rank 1 Eles poderiam muito bem fazer tipo assim Dá 30 chances de tipo 30 partidas pra cada player jogar no torneio Quem ganhasse mais Ou pontuasse mais também junto com essas 30 partidas Pegasse o rank 1 É, ia ser muito mais melhor galera Então Aqui um mapa que eu gosto muito de jogar de snipe Pra quem conhece Vamos testar a nossa mira aqui né Vamos ver o que nós ainda faz aqui Nós ainda sabemos brincar Isso aqui de eu tiver andando e apertar e parar Galera, tem que ver Primeiro aqui o do time foi Nossa, os caras tá ronchando né Olha isso aqui Meu time eu acho que ronchou foi esquerda né E eu tô aqui me lascando ó É, o cara tá vindo com tudo pra cima né Agora é minha vez meu irmão Ainda que caiu Vai, sai logo com seu laser Valeu Mais outro Mas não vou ter tiro Ele tá com RPG 6 Vamos sair É galera O time tá perdendo Mas eu tô levando por pressão aqui na direita hein Mais 3 Asistência Safe Ó, empatamos Ó, tem ali uma Kill shot Sem bala né Então vamos olhar aqui de armas Esconder aqui né Porque Bem tá complicado Mano, como é que tá aqui Os caras não gostam de me matar não hein Eu vou levar esse cara aqui Ah, não tem jeito hein Tô levando tiro de todos os lados Se agora tem que recuperar isso aqui Esperar tempo não hein galera Ó, foi empate Eu acho que esse é o momento Vamos dar aquele ronchadão né Vamos aí Deixa a galera sem skill Não, vamos levar esse cara aqui Levamos dois né Kill shot E o Ares Aquilo ali morreu também 14 a 11 Eu acho que Estamos a melhor Eita Errei tudo Pegou ninguém Vencemos Mas eu percebi Que estão ronchando bastante Então vou começar com isso aqui Eu não tô gostando muito Quando eu aperto o tab Galera Tá travando Depois eu vou ter que ver isso aqui Tá Também nasceu o shot Quase levamos as duas hein Muito bom Ela vai ronchar em mim É Deixei estranho que ele Toma uma porrada dela né É Começamos melhor Olha O dano foi aquele que me causou nele Levamos Ó Essa aqui é Essa aqui é de lavada hein Minha irmã Ah Na moral Esse tanque cabeção aqui É muito complicado galera Vou ficar um pouquinho mais A frente É Fizemos um estrago né Um tanque de lá Tem outro ali em cima Não sei Vamos ficar aqui né Se não quer vir de nós Então vamos ronchar agora Toma aí Fica sem atirar um Por um bom tempo O Ares morreu não Mano O Ares tá resistente hein Matamos com o A10 Onde eu tô jogando hein Tô meio lento mas eu tô jogando Ah o cara tá protegido velho Agora toma GG GG Jogamos hein galera Conseguimos fazer uma partida boa Vamos ao MVP Pode Mais 800 XP Ah os personagens Os pilotos são upados hein Isso é muito bom Vou começar Vou começar a trazer mais uns Vídeozinho aí De Mech Arena Não é que eu vou jogar galera Mas Vou começar a gravar aí Umas partidas Vamos postar no canal E você que gosta aí Incentiva aí Trazer mais vídeo Vai deixando um like Vai ir assistindo os vídeos Ultimamente aí Tá meio complicado né galera Gravando alguns jogos Mas não tá naquele hype Mas vamos aí né Não tem que desistir Prontinho Coletamos tudo aqui Vamos coletar aqui também Outra coisa aqui Pra coletar Vou jogar mais uma partida Não sei como é que anda o torneio Se mudou alguma coisa No estilo do torneio Nem comecei ainda Pra testar Eu só sei que no torneio Que é onde você ganha Muitas moedas né Pra quem não sabe aí Mas aí Quem tá jogando Certeza a galera das antigas Já tá bem esperto Nesse requisito aí né Na época que eu joguei aí Com a galera aí Nós jogava muito mano Tinha que ir na ronchava aí Era horas Pra poder pegar top 1 No torneio Mais um mapa aqui Esse é o mapa Mano Pra contar de jogar Do Kill Shot Smooth Esse cara até hoje ainda joga Mano Foi esse aqui Cara Eu já joguei com ele Várias vezes Se não for outro né Pera aí galera Só vou dar uma Fazer uma configurada aqui Porque essa configurada aqui Deve estar me atrapalhando Calma aí Talvez seja isso hein Prontinho Não Mesmo assim ó Depois eu tenho que ver O que que é isso Vamos aqui ronchar né Com o Kill Shot Eita Tomei hein Meu Kill Shot Tá com a arma errada Pera velho Tem que ver Eu vi o Kill Shot Tá com o míssil Vacilei Reparei agora Só agora eu fui reparar Aí você foi né Meu irmão Ó O cara tá tancando Olha Perdi a metade da minha vida Essa parte vai ser difícil hein Olha lá Olha lá Cabeção Esse que me matou Quase levando junto Ah galera Já tem aí ó Tá nível 2 ó O Padinho Vamos ver se Esse partido vai Vamos virar esse Esse jogo mano Toma 8x10 hein Temos aí 15 segundos Pra nós virar essa parada Quem acredita Eita Agora eu esqueci de te matar Vé Não dá Até acabou minhas balas É Vamos perder o primeiro round hein galera 9x12 Deu não hein Meu Meu Kill Shot ali no começo Foi bem troll Olha Tá de míssil Não tem como ali né Começa com isso aqui Vamos Pra chegar aqui Descendo aquelas balas né Aí sim fazia Os caras vinham de lá Aí já descia a bala Escondia né Murtufe Ele é o melhorzinho lá Vamos ver Tá o Tony Tony o Rex Vamos Vamos aqui Mandar de base Então Já foi Cadê o outro Rex Os Murtufe Tá aqui né Tá com Seu Ares Toma aí Silêncio né Levou aí Tem que matar ele Mas tem 3 Fica esse cara Que na minha cola O cara tá de Ares Esse cara tem barreira Tem tudo Mais um Para que esse cara Mata ele Mata ele vai Derrete esse cara Aí velho O cara tá Toma O cara aqui na minha cola 7x7 Mano Esse é o que eu tô matando aqui É Complicado É o cara é goleiro Esse cara que é goleiro King Já tá defendendo O time inimigo em geral Eu não tô conseguindo Pegar posicionamento Eu acho que eu fui Vamos ver Ó velho Os caras vão entregar A partida Mano Não Não faz isso Mata alguém aí Que eu ganho o jogo Aqui agora Mata alguém Eu vou fazer isso É Matei um e morri né Ó Agora tem Denunciar trapaceiros Muito bom hein Demorou Mas aprenderam 12x11 Empate Galera Isso aí galera Foi muito pedido aí Antes de eu parar de jogar Denunciar trapaceiros Tinha muitos hacks Te matava da base Era muita coisa Mano Tanca tudo aí Vai Pior que Tancou mano Esse Ares desse cara Tá bem O fado A do shield A do shield né Vai querer Tancar agora Tanca aí Infeliz Matei 10 Aí é foda Aí eu não consigo Fazer nada Eu tô levando Tito de todo lado Não dá não É de lá É de cá F time Ó Já tem a personagem Lá que ganha no baú As armas usurpadas F meu time Cadê meu time Meu irmão Vamos ver se de snipe Consegue fazer alguma coisa Aqui Ah o cara correu né Não tem o que fazer mano Mas ele acha que vai escapar de mim né Aqui não Ó tem outro ali O cara aqui já mandou carinho de raiva Vocês viram né Mano eu vou ser marcado né Aqui tá escrito já né Ali mamou hein Tomou Toma também E agora acho que eu me ferrei velho Tem cara vindo ali Com kill shot Ele vai subir aqui Ele já tá Mais que escrito né Não tem né O hex CC lá O cara tá me focando hard velho Tem muito o que eu fazer mano Vou pegar aqui meu Ares Para ver o que eu consigo fazer É F time hein galera NA time que eu tenho aqui É não devo fazer milagre velho Foi MVP aí O hex teve companheiro né E conseguiu sim vencer a partida E eu ainda tô com os comandos aqui Meio travado galera Eu tenho que configurar Depois eu vou Talvez a próxima game play Seja melhor um pouco né Mas consegue ganhar através das duas partidas seguidas Ó Muita coisa hein Nem sei pra que serve isso Mas aqui é de eventos Matei 12 Tá bom Pra quem aí Tá um tempão sem jogar Fez o básico né galera Fez o básico Fez muita coisa não Mas fiz o básico Coleta se quiser Compensa né XP Tem muita coisa aqui pra ganhar hein Missões Missões Vamos ganhar 50 moedinhas É 70 né Achei que era dessa aqui já Fiquei feliz Achei que ia arriscar já a coisa Mas não é não Infelizmente O que que ganhamos aqui Vamos ver 10 10 No final ganha 1 Pra roletar lá né Ah Entendi São 2 2 negócio Coisinha Emblema ali diferente Então é isso aí galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa aquele likezão Se inscreve-se Pra dar aquela força aí É Agradeço a todos aí Que E ainda Segue o canal né Do Mech Arena Vamos coletar aqui tudo O que que eu vou ganhar aqui mano Ó Vamos abrir esses baos com vocês aqui Um pouquinho né Pegar esses aqui Pode Tem mais aqui mais 3 Pra resgatar Agora tem o modo VIP também né O passe de batalha Muito bom aí Pra quem gosta de focar no game né Quer ter tudo Uma ótima coisa então Deixa o likezão Se inscreve-se Falou até a próxima galera aí Fui Tchau 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 Tchau, tchau.